Bom pessoal, vou mexer aqui nessa televisão Sony aqui Trinitron, né? O Trinitron É uma televisão aqui que eu localizei também na rua Ela tá boa por fora, não tem grandes problemas a não ser um pequeno quebrado aqui Não vai dar pra pegar porque tá um pouco escuro Tô fazendo esse vídeo um pouco rápido que eu quero ver qual que tá feito nessa TV aqui Que eu vou comprar umas peças aí, eu preciso, quero fazer uma análise geral aqui, né? Então a primeira coisa que eu observo aqui é que ela aparente tá completa, né? Eu não sei se aqui tem alguma tampa, alguma coisa Não tenho certeza, pode ser que tenha alguma tampa de encaixezinha aqui, alguma coisa assim Mas vamos ver como ela tá elétrica, eu já vi o tubo dela parece que tá bom Quando o tubo tá quebrado ele aparece manchas, né? Então aparentemente o tubo tá bom, mas vamos desligar ela aqui Ligar aqui no power Ó, ela tem o áudio O problema dessa TV aqui tá na imagem, ela não aparece nada de imagem, nada Ó, mudar o canal aqui, ó Ela tá piscando a luzinha do stand-by aqui, agora que eu reparei nisso Eu não sei qual que é o problema dela, eu vou abrir A princípio não seria na fonte, né? Porque Ela tem áudio Talvez a fonte esteja meio irregular o funcionamento Mas a princípio Quando eu ligo ela, ela parece, né? Ela clareia um pouco os cantos aqui Aquele clarão normal de Quando você liga uma televisão Mas ela não tem carácter, não tem nada Então vamos abrir essa TV aqui Dá uma olhadinha no que pode ser Eu acho, não tenho certeza se essa televisão pegou chuva Vamos ver como que ela tá por dentro Bom, eu fiz uma análise aqui da televisão E as notícias não são animadoras, não Eu estive dando uma pesquisada, né? O que são esses LED piscando aqui do stand-by Essa televisão, ela tem um circuito de Equalização aqui do 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 canhão aqui do Do tubo, né? Aqui o tubo, o canhão ele acende, né? Então o problema aqui não é no Na alimentação do tubo Do canhão do tubo Eu fiz as medidas de 180 Então eu fui pesquisar isso aí Eu descobri então que Essa televisão é um circuito que equaliza aí Os Os três canhões, né? Pra melhor imagem E Enquanto ele não consegue Achar um Ponto ideal aqui do Do tubo Ele fica piscando aqui Indicando que ele tá Fazendo uma Uma verificação Uma correção Alguma coisa assim, né? E Enquanto isso O tubo ele fica desligado Tá vendo? Tá desligado Dá pra ver aqui em cima Que ele tá Que ele tá ligado Bem aqui em cima Talvez um vídeo não fique muito bom Mas o A televisão A tela ela fica desligada praticamente, né? Eu verifiquei que tem alta tensão aqui sim Então não é problema no fly É Eu não medi, né? Descarregando Fiz só um teste básico, né? De descarga aqui do tubo E ele Funciona, né? Ele tá Pelo menos tá com descarga ali Ele tá com descarga Então Aí eu resolvi aqui aumentar um pouco o screen Ó, aqui o screen já tá no Tá no máximo, tá vendo? Ele até liga a televisão, ó Até liga a tela Se eu deixar ele mais tempo Mais tempo ligado Deixa eu ver se consigo por um DVD aqui Se eu deixar ele mais tempo ligado Ela Melhora um pouco, mas Tá bem ruim, viu? Deixa eu ver se eu já vou conseguir mostrar um negócio aqui pra vocês Acho que não vai dar ainda Vamos ter Eu vou esperar aqui Rodar o disco aqui Ó, a tela do tubo tá muito ruim Muito, 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 muito ruim Isso aqui é problema no tubo, ele tá Muito ruim Mesmo com esse circuito de equalização, né? Dá pra gente ter uma noção aqui Aqui, ó Tá vendo? Ele tá rosa Isso aqui é Muito típico de tubo fraco Ele desligou Eu vou Estabilizar aqui a imagem Vou deixar ela mais um tempinho ligada Que eu quero mostrar que ela tá com um rastro aqui Só um minutinho, turma Bom, tá aqui Mais ou menos a imagem Fixada, né? Essa imagem aqui que eu tô colocando Tá branco e preta Então ela tá bem rosada Mas é Problema no tubo Isso acontecia muito com Quando eu usava esse tipo de televisão Pra câmera de segurança Câmera de segurança não, pra Sistema de segurança, né? Colocava a imagem da câmera na televisão E deixava a televisão ligada muitas horas Primeiro ela ia perdendo um pouco Do brilho do branco E Ela podia embaçar um pouco Podia Criar uma óleo aqui Na Na Parte branca da imagem, né? Até que ela ia ficando rosada Então Esse tubo aqui tá Péssimo estado Não dá pra gente Tem nem condição aqui De continuar mexendo nessa TV Também é um pouco difícil De Eu queria ainda fazer Algumas expensas com ela Mas ela tem muito Muito sistema de Proteção Acho que não vai dar pra fazer Muita coisa não Dá pra Não sei se dá pra pegar Muito bem na tela Aqui tem um Ela tem um rastro Um rastro verde Não tá muito evidente Deixa eu ver se eu consigo Não Tá muito sensível Olha, desliga a tela aqui Ele corta, né? A polarização Essa televisão Ela tá com rastro verde Tá vendo? Dá pra pegar Alguns pontos Dá pra pegar Que ela tá com rastro verde Aqui, ó Ela tá com rastro verde Ele aumenta e diminui Com o screen, né? Mas Como tá muito sensível Aqui a gente Não vai dar pra Não vou dar pra conseguir Demonstrar muita coisa Aqui, não É Então essa televisão aqui Não tem jeito, não Esse aqui é um tubo Já bem gasto, né? Da televisão Tá bem gasto Então eu não tenho O que fazer com essa TV aqui Apesar do circuito Eletrônico dela Tá funcionando, né? Vamos ter que descartar Ela vai virar sucata Não tem jeito, não Vou descartar E o tubo aí Num Centro aí de Da prefeitura aí Que recolhe, né? E recicla Aparelos eletrônicos E não vai ter jeito, não Ah, mais um teste Que dá pra gente fazer aqui Que eu tava lendo aqui Na internet, né? Um artigo do Paulo Roberto Vou deixar aí na descrição O link É um cara que ele já Ele fez uma análise aqui Desse circuito aqui De liberação da Da imagem da televisão, né? Com certeza É uma análise que eu não faria Com o tubo nesse estado aqui, né? Já ia dar um PT nessa televisão Mas Lá no artigo Tá tudo explicadinho direitinho Vamos deixar aí pra vocês Mas é basicamente o seguinte O processador dessa televisão Ela manda um sinal aqui Pro Pro vermelho Red, green, blue, né? E Ele colhe esse sinal aqui Pelo segundo Pelo cipino de cima aqui Do IK Aqui em cima Ele colhe uma A mostra desse sinal Que ele envia E faz o ajuste do ganho Dos canhões Então o que que acontece? Quando o tubo tá muito gasto Ou às vezes De repente pode ser um problema No tubo Na linha aqui Da amplificação É O processador Ele não consegue Regular os ganhos Ele não consegue Deixar os ganhos Equilibrados, né? Então ele fica tentando Tentando, tentando Tentando Mas ele não vai conseguir Nunca porque tem um problema No circuito Então ele não libera a imagem O que que acontece? Então é Pra gente burlar esse sistema Segundo o artigo lá A gente pode colocar aqui Um resistor de 1K Na entrada do Red, green, blue Com um circuito de feedback Aqui, né? De retorno O IK Consequentemente A gente sempre vai ter Uma parcela aqui Do sinal que entra Que o processador envia aqui Pra fazer análise Uma parcela desse sinal Vai direto pro IK Então O processador Acho que tá vindo Do circuito, né? Ele vai conseguir Fazer a equalização Com esses resistores Bom A gente pode fazer Esse teste, né? Pra gente Liberar a imagem Sem ter que ficar Mexendo aqui muito No screen E ver como é que vai estar A imagem da televisão Então é o que vamos fazer Eu já coloquei aqui Os resistorzinhos de 1K Eles estão Já posicionados E agora a gente Liga aqui A televisão E a gente observa Se vai sair A imagem direta, né? Já tem que aparecer A imagem direta Porque o circuito O circuito Ele tem um feedback Falso, né? Vamos dizer assim E aí Realmente a televisão ligou Tá vendo? Ela tá um pouco fraca Um pouco Escura Porque eu tava mexendo No screen Agora a gente consegue mexer Tem imagem mexendo No screen, ó Todo, tá vendo? Aqui o screen baixo E aqui o screen mais alto Mas de todo jeito A gente pode ver Como que a tela já tá Bem rosada, tá vendo? Ela continua rosada Porque o tubo tá fraco Mas eu achei muito interessante Essa dica aí Essa explicação aí Que eu li no Site do rapaz aí Muito interessante Tem umas outras dicas também Dessa televisão aqui Desse modelo Sony em geral, né? Que ele tem uns circuitinhos Um pouco Não convencionais, né? Que nem esse Circuito aqui De compensação Aqui de De ganho Não é comum Nas televisões, né? Eu pelo menos Só vi aqui Nessa Sony aqui Fica interessante Aí Fica o artigo aí E realmente Esse Esse falso feedback Aqui, né? Esse falso retorno Feito com Com resistores Funciona Claro que Esse feedback Esses resistores aqui Tem que ser retirados Depois, né? Não pode deixar ele aí Direto Tem que ser retirado E Isso aqui é só Pra fazer uma análise Do circuito, né? Pra ver se é o circuito Ou se é o tubo Que tá com problema Porque Quando a tela não aparece Pode ser problema Tanto no circuito Quanto no tubo Inclusive Um defeito recorrente Dessa televisão aqui É esse resistor aqui De 33K Olha, perdão 3K3 Que Ele abre muito E a tela fica assim Ela escurece É esse cara aqui, ó Deixa eu ver ele aqui Dá pra ver ele aqui, ó É esse cara aqui, ó 33K Ele é posição 703 Ele Tem relatos de falhar Não é o nosso caso O nosso caso Realmente é o tubo fraco O processador Ele envia o sinal aqui Mas não consegue Recolher aqui no feedback Então ele não libera a imagem Isso aí Então Agora a gente já pode voltar A nossa programação normal Isso aí É uma pena, né? Porque essa televisão Realmente é muito bonita É uma televisão muito bonita Quando ela tá desligada O tubo dela é bem É bem escuro, né? Ela fica bem bonita A televisão Ela tem um design fino Aqui, ó As laterais Mas tudo acaba também, né? Passou já aí o tempo Essa televisão aqui Deve ter sido bastante usada Até que chegou nesse momento aí Que não tem o que fazer Então Isso aí Vou desmontar a televisão E Descartar o tubo Isso aí, pessoal Valeu aí Obrigadão aí Por assistir o vídeo Espero que tenha sido interessante, né? No final a gente conseguiu ver aqui Uma amostra de um tubo Já bem gasto Até mais gasto Do que Aquele da Philco Ford Que eu fiz Um tempo atrás Philco Ford não Philco Hitachi Ainda tem o tubo lá Ainda tem esse tubo Eu preciso fazer Umas experiências com ele aí Mas eu não tô achando Um trafo Pra A gente fazer uns testes Naquele tubo antigo, né? Então Fica aí De fica aí De como é que é um tubo Bem Bem Fraco Bem zoado Então valeu aí, pessoal Obrigado aí por assistir Infelizmente não deu pra recuperar Essa televisão aqui Mas é isso aí, né? Eu deixo aí seus comentários Se vocês já tiveram Alguma televisão dessa linha aí Trinitron aí Da Da Sony aí Que parece ser muito bom, né? E até o próximo vídeo aí Valeu, pessoal Obrigadão, hein?